Vamos falar sobre alimentação escolar. São aproximadamente 27.700 refeições dia distribuídas em 60 unidades da Rede Municipal de Ensino de Brusque. Este ano já foram investidos 3.750.000, dos quais 2.556.000 de recursos próprios da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação. Além dos produtos como arroz, feijão, macarrão, nós ainda inserimos alguns itens, como cacau em pó, queijo parmesão, goma de tapioca. Nós temos as proteínas distribuídas em iogurte, ovos, carne moída, patinho, de frango, peito, coxa sobre coxa, filé de tilápia. Nós temos os legumes e as frutas e todo o incentivo que nós fazemos por meio do nosso projeto Nossa Escola, Nosso Lar, para que todas as unidades tenham as suas hortas escolares e possam, então, ali se beneficiar com as suas produções. No ano de 2022, 52 unidades foram homenageadas com o selo de qualidade. Atualmente, nós temos aproximadamente 200 profissionais trabalhando nas cozinhas das unidades escolares e um grande número de unidades possui os bufês para que haja ali a possibilidade do self-service. Vamos falar também de transporte escolar. O Programa Municipal do Transporte Escolar, ele possui 18 veículos próprios, os chamados amarelinhos, são 27 motoristas e 16 monitores. São transportados por estes veículos aproximadamente 2.100 estudantes. Nós temos também a modalidade veículos terceirizados. São quatro empresas que transportam diariamente 1.400 estudantes. E temos ainda na casa de 1.440 estudantes que usam o cartão no sistema Nosso Brusque. Foram investidos até a data de hoje, desde o início deste ano, aproximadamente 1.573.000. Isso não contabilizado os salários dos servidores e os encargos. Estão aí contidos todo o gasto com oficina, compra de combustível e o pagamento dos terceirizados. Periodicamente, os ônibus passam por revisão. Todos estão com os licenciamentos em dia. E também é importante salientar que sempre que um veículo da frota própria ele sofre algum dano, alguma pane, ele é substituído porque há sempre a possibilidade de um veículo que fica, então, à disposição para este tipo de ocorrência. Nós não temos nenhuma dúvida que tanto o serviço oferecido pelo Programa Municipal de Transporte Escolar quanto a Alimentação Escolar, até porque esta última é acompanhada semanalmente pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Eles trazem aí, agregam ao processo ensino-aprendizagem dos alunos da rede municipal e, no caso do transporte escolar da rede estadual também, porque somos nós que fazemos, bastante segurança. e, no caso do transporte escolar da rede municipal de Alimentação Escolar, até porque nós temos uma dúvida que é 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 uma dú